E aí, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo no canal hoje para você. Então vamos continuar a expansão do nosso belíssimo zoológico hoje. Olha só a nossa coalinha, feliz da vida no habitat dele, que é compartilhado com os cangurus. Tá lotado de canguru aqui, hein? Inclusive eu tenho que ver, porque tem muito canguru adulto, cara, e eles estão começando a brigar. Tem até um filhotinho aqui também, ó. Olha que bonitinho, cara. Olha que bonitinho ele aqui no meio do mato. É muito lindo esse jogo, cara. É muito lindo mesmo. Olha só que bonitão que ficou o nosso habitat aqui dos koalas e dos cangurus. Já tem filhotinho de koala também, ó. Ó, tá os dois correndo aqui, ó. É muito legal, cara, os bichos juntos. Deu muito trabalho, como vocês viram no último vídeo, para fazer esse habitat gigante aqui, hein? Mas ficou legal, né? Valeu muito a pena. Eu tô muito satisfeito com o resultado. Agora eu quero ver se eu consigo fazer outra rampa dessa daqui, ó. Tá? Pro lado de cá. Também, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. Mas hoje, então, vamos continuar expandindo e colocar um bicho novo. Que vai ser o caçoar. Vamos abrir a interface aqui. Opa, já tá dando algum problema aqui. Vários visitantes acham o ingresso muito barato. Eu vou colocar 10 reais. 10 reais não é muito. Vou colocar 8 e 5, tá? Eu sei que eu tô jogando no modo sandbox, por enquanto. Tá? Sem limite, ó. Tá vendo? Só que depois eu vou abrir ele. E quem sabe eu compartilhe ele com vocês aí na Steam. Pra vocês baixarem também, né? E daí vocês vão querer, provavelmente, jogar no modo desafio. Então fica bom pra quem gosta de jogar do seu jeito, né? Então vamos lá. Vamos procurar aqui o caçoar. Caçoar do Sul. Vixe, o dingo tá prestes a dar a luz. Mais um dingo. Meu Deus do céu. Esses cachorros se procriam demais, cara. Cadê? Oh, caramba. Não. Aqui. Isso. Acabei clicando no negócio sem querer. Vamos. Cadê o cachorrinho? Vai nascer. Cadê o cachorrinho? Aqui. Apareceu do lado já. Aqui, ó. Esse aqui é o filhote. Olha, apareceu mais um. Dois. Mais dois filhotes, cara. Mas tá lotado de bicho aqui. A Frank já deu. Deixa eu ver aqui. Quantos filhotes? A gente vem aqui, ó. Não é na genética. Eu não lembro agora. Aqui, ó. Progenitores, prole, ó. Já tem quatro filhotinhos, cara. Olha, duas fêmeas e dois machos. Só que eu vou ter que aplicar o anticoncepcional nos machos aí, hein, cara. Pra eles não terem mais filhotes, hein? A gente aplica no macho, os anticoncepcionais, porque é mais fácil do que aplicar nas fêmeas, né? Beleza. Se tiver um macho no habitat, por exemplo, e dez fêmeas, você aplica no macho e pronto. É mais fácil do que aplicar nas dez fêmeas, entende? Faz mais sentido, né? Então vamos lá. Caçoar do Sul. Olha que bicho mais lindo. É incrível, né, cara? É, certeza, um dinossauro. 400 metros. Será que nesse espacinho ali eu tenho 400 metros? Nisso aqui, ó. Vamos ver. Eu tô pensando ainda se eu vou fazer aqui. Ou se aqui eu deixo pra mais lojas. Eu tô achando que aqui vai ser loja, hein. Eu vou fazer ele mais pra cá, hein. 400 metros. 400 metros não é um espaço muito grande. Não precisa ser um espaço muito grande. Pensando se eu não faço aqui, ó. Ó, então eu vou colocar o habitat do Caçoar aqui, tá? Quer ver? Vamos começar a fazer ele aqui. Deixa eu dar pause, né? Porque vocês sabem, se não dá pause nesse jogo, você tá lascado. É, isso mesmo. Quem viu minhas gameplays aí sabe como é que funciona. Pessoas às vezes me perguntam, ah, por que você fica dando pause? Porque precisa. Simplesmente porque precisa. Senão você não consegue jogar, cara. Aí, beleza. Coloca aqui. Senão você não consegue se concentrar no que você tá fazendo. Você tem que ficar cuidando das outras coisas. Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa angulação aqui da curva, hein. Isso, que eu quero fazer essa volta certinha aqui, ó. Pra ele vir descendo agora aqui, ó. Aí, muito bem, hein. Ficou legal. Eu acho que aqui já vai dar 400 metros, hein. Se eu continuar pra cá. Deixa eu ver. Vamos continuar pro lado de cá, então. Vamos pegar aqui. Colocar 20 metros de novo. Agora eu vou pegar daqui, ó. E eu não vi os requisitos que eu preciso de tamanho de barreira lá. Eu já vou ver de altura e tal. Já vou ver isso. Aí, agora sim. Eu acho que consegui mais ou menos fazer uma curvinha pra cá. Agora eu ligo ela aqui, assim. Cara, como é difícil fazer uma curva aqui nesse jogo, hein. Tá, aqui eu vou diminuir pra... Um pouco menos. Aí, beleza. Agora eu tenho que fazer a voltinha já. É, aqui vai ter que ser reto. Senão eu não vou conseguir. Aí, beleza. Agora eu tô já conseguindo fechar aqui. Acho que aqui já dá 400 metros, hein. Vamos ver. Vamos agora ligar lá. Colocar 20 agora. Vai, 20 metros. Essa borda aqui me deu um trabalho pra fazer que você não tem ideia. Não tem ideia do quanto foi difícil. Opa. Aí, beleza. Agora foi. Sério, é bem complicado, às vezes, fazer isso aqui. Agora sim. Agora, ficou legal, né. Eu acho que já tem 400 metros aqui. Eu acho que tem com certeza, na verdade. Então, vamos ver. Deixa eu ver qual que é o requisito de altura da cerca, tá? Aqui, ó. Cerca de nota 2, 1,80m de altura. Esse bicho, ele é alto, tá? Porque ele chega a 1,60m, se eu não me engano. É algo assim. Então, vamos lá. Vamos selecionar tudo. Opa. Agora tem um botãozinho aqui, ó. Que a gente pode vir e... Pá. Seleciona tudo. Ah, ele já tá com 2 metros. Então, tá tranquilo. Cerca de nota 2. Vamos lá. Elos de corrente é nota 2. Ó, pode ser de vidro, hein. Então, vou fazer de vidro. Ah, jogo. Sério, ele não deixou, cara. Então, ó, gente. Esse é um problema muito... Olha, cara. Obstruído pelo quê? Aí, agora deixou. Ô, maravilha, viu? Foi difícil. Foi difícil. Aqui, esse lado agora, eu não sei se eu deixo ele... É, eu vou deixar esse lado aqui, quer ver? Fechado. Porque aqui é nota 1. Não dá. Eu queria colocar essa daqui, não vai dar. Vou deixar ele fechado aqui, tá? Porque eu quero fazer uma área mais reservada pro bicho aqui. Tá? Vai ser mais onde que o bicho vai ficar deitado e tal, tá? Só pra esse canto aqui, ó. Inclusive, aqui eu posso dar uma puxadinha pra trás, ó. Pra gente aumentar o tamanho do habitat. Aí, beleza. Tem que aproveitar todo o espaço que tem, tá? Porque a gente não tem muito, como eu já expliquei. Nos outros vídeos. Vem pra trás, faz bem puxadinho assim, ó. Aí, ótimo. Ótimo. Vai ficar lindo isso aqui. Depois, dá pra gente fazer um passeio de barco. Entendeu por que que eu fiz de madeira aqui? Dá pra fazer um passeio de barco, tá? Vai ficar joia demais, cara. Será que tem como emendar esses dois? Eu acho que não. Eu queria emendar pra fazer um maior, sabe? Uma janelona grande. Mas não tem como, não. Tá ótimo assim, tá? Beleza. Agora falta o quê? Falta a porteira. Vamos colocar a porteira. Portão do habitat. Vamos colocar ela pro lado de cá. Vem pro lado de cá assim, ó. Opa. Ué. Ah, tá. Eu já coloquei. Beleza. Agora tem que conectar com caminhos do funcionário. Colocar isso reto. Aí, muito bem. Porque daí já fica a água. Fica tudo certinho aqui, né? Fica perfeito. Beleza. Nossa, vai ficar melhor que eu pensei isso aqui. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Terreno. Nossa, ficou 1.200 metros. O bicho precisa de 400. Vamos ver uma outra coisa aqui dele. Então eu não olhei também. Tá, não precisa ser cercante escalada. Não precisa de água. Dados da espécie. Tá, vamos ver aqui. É um macho e uma fêmea. Puts. Só pode colocar dois junto. Isso é um problema, cara. Porque você faz um habitat desse tamanho aqui. E você só pode colocar dois junto. É muito ruim. Tá, mas vamos deixar assim por enquanto. Depois se outros animais que eu for por precisar de mais espaço, eu transfiro, entendeu? Eu coloco... Vou trocando entre eles. Vou alternando. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa agora, então, é trocas de animais. Vamos lá. E achar aqui o nosso querido caçoar do sul. Caçoar do sul. Tá aqui. Vamos lá. Tem esse aqui, o Coen. Hum. Ele tem 16 anos. Nossa, ele é muito bom. Com certeza eu vou adotar isso aqui. Ele é muito bom. Adota. Ó, ele foi resgatado também, tá? Ele foi resgatado também. Um macho e uma fêmea, tá? Hum... 21 anos. Quantos anos eles vivem? 40, eu acho que eu vi lá. Eu vou conferir de novo. Nossa, as fêmeas são bem mais velhas. Vamos ver essa daqui, ó. Essa não é tão fértil. Tá, mas é melhor ainda do que a outra. Vamos contratar essa aqui. Contratar. Vamos salvar essa daqui. Beleza? Aí, vamos ao centro de trocas. A gente seleciona os dois aqui, ó. Enviar ao zoológico. E envia para a quarentena. Beleza? Agora é só a gente dar um play. Acelera a velocidade. E boa. Estão vindo aí. Agora é o seguinte. Já vamos começar a pensar aqui no esquema. Habitat. Vamos filtrar aqui, ó. Logo, logo eles vão chegar lá. Já estão indo até. Espécie. Caçoar. Do sul. Requisitos de abrigo. Vamos ver aqui o que a gente pode pôr. Vamos procurar por Austrália? Meu, esses abrigos que vieram do Austrália é muito absurdo, cara. Tá aí, ó. Pronto para sair. Vamos ver. Um animal doente. Ah, sempre tem um animal doente, né? Vamos pegar essa daqui, então. Vamos ver. Essa tá pronta. Vem para o habitat, amigão, né? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Peraí, peraí. Diminui a velocidade. Vai lá. Vai lá pertinho. Cara, muito rápido. Peraí. Isso. Vai agora. Tá vindo. Vamos ver como que ele é. Nossa. Cara, é grande, hein? Olha aqui que legal. Ó, que brabão. Ele é brabo, hein, esse bicho. Tomara que ele não quebre o vidro. Diz que era nota 2 que precisava. Nossa, muito lindo. Nossa. Cara, é muito bonito esse animal. Olha, é um dinossaurão, cara. Olha o pezão. Tamanho das patas, cara. Olha aqui. Olha só essas patas. Olha. É um dinossauro, cara. Ó, pelo vidro. Nossa, que bonito que isso aqui vai ficar. Tá olhando a paisagem aí dele. Agora é o seguinte. Vamos dar pausa de novo. Opa, o que aconteceu aqui? Quarentena concluída. Ah, o outro também já tá pronto, hein? Vamos pegar ele. Move. E traz pra cá. Beleza? Vamos lá. Dá uma aceleradinha. Só pra ele vir aqui. E daí a gente já vai começar a fazer. Aí, diminui a velocidade. Vamos ali pertinho. Aí, ó. É da mesma altura, hein? Mais ou menos. Ó, ele dá um pulinho na hora que ele chega. Cara, que bicho bonito. Meu Deus do céu. Que ave bonita. Beleza. Agora vamos dar um pause e começar a brincadeira, né? O que que tá dando problema aqui? Deixa eu ver. Instalação avariada. Ah, tá. É, beleza. O mecânico já vai cuidar desse problema aí. Vamos lá. Habitat. O que que tá faltando? Plantas. E abrigo sólido. Ok. Vamos achar um abrigo sólido pra ele. Vamos lá. Barreiras não. Habitat aqui. Olha, mas eu achei muito exagerado o tamanho desses habitats aqui, cara. Desses... Tá louco, cara. Olha o tamanho disso. Você tá maluco, velho. Eu faria mais baixinho assim, ó. Sabe? Não gostei. Eu realmente achei muito feio esses abrigos que fizeram pra... Pra essa DLC. Eu achei que ficou sem noção. Tá. Vamos achar uns outros aqui. Vamos pegar desses normais. Que é os mais... Mais legais que tem, cara. Esses de madeira, assim, ó. É os que eu mais acho que faz mais sentido. Aqui, ó. Vamos colocar pra cá. Eu não sei bem como que é o... Depois eu tenho que ler ali na... No negócio deles. Pra ver bem como que é os abrigos deles, sabe? Porque tem animal aqui. Por exemplo. Ave que gosta de fazer... Casa. Dentro de... Buraco. Tem ave que gosta de fazer... Né? Casa dentro de... No chão. E por aí... Ninho, né? Eu digo. E por aí vai. Deixa eu só ajeitar aqui porque tá torto, ó. Agora sim. Acho que tá certo. Aí um pouquinho pra trás. Perfeito. Aí. Beleza. Agora sim. Perfeito. Ó. Tá legal, né? Agora deixa eu só ver pra... Calma que não terminei, tá? Só quero ver se ficou top. Pausa. Abrigo sólido. 58. Caramba. Vocês precisam de um espação, hein? Vamos dar um CTRL-X aqui e copiar pro lado. Vai. Vamos ver se vai rolar. Ver se ficou bem juntinho. Nossa, ficou perfeito. Nunca mais acerto desse jeito. Aí, beleza. Seleciono o bicho. É, cara. Fazer habitat é uma arte, tá? Aí, abrigo sólido 100%. Então, entendeu por que que eu... Deixei esse espaço ali mais fechado? Pra ficar... Né? Bem reservado pra eles. Agora sim, ó. Vamos colocar forração, tá? Aqui no chão pra eles. Assim. Colocar bastante forração. Colocar alternado, tá? Colocar umas dessas assim. Colocar uma dessa assim, ó. Ó. Aí, eles vão sempre tá descansando aqui nesse fundo. Nesse fundo de habitat. Olha só que legal que ficou. Opa, ficou muito legal essa área, hein? Colocar umas pra cá assim. Se eles quiserem ficar deitado no sol. Girar isso aqui um pouquinho. Opa, vai ficar muito bom isso aqui pra eles, hein? Vou pegar umas outras dessas. Assim. Aí, olha só. Deixar bastante forração. Eu gosto dessas forração assim. Aí, beleza. Inclusive, eu tô pensando em fazer mais umas áreas de forração. Aqui assim, ó. Sabe? Pra ele vir aqui perto das pessoas também. E dar uma deitada aí de vez em quando, sabe? Nossa, fica muito bom misturar os dois tipos assim, ó. Eu nunca tinha experimentado fazer desse jeito. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, agora sim. Pegar um outro tamanho diferente. Aí. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar mais um replay. Ótimo. Beleza. Só pra atualizar aqui, né? Plantas. Precisamos de plantas. Vamos lá. Agora é natureza, né? A gente tem aqui, ó. Natureza. Vamos filtrar pelo bioma. Qual que é o bioma dele mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, é na usurpídia, é isso. O bioma dele é a floresta tropical. Floresta tropical, tá? Então vamos filtrar aqui. Opa, natureza. Filtros. Continente, então, é a oceania, tá? E bioma, floresta tropical. Muito bem. Teoricamente, tudo que tá aqui, ele vai gostar. Teoricamente. Às vezes não é bem assim. Nossa, vou colocar figo, hein? Não sei se eu vou colocar tão alto assim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nossa, essa figueira ficou bonitona ali. Muito alta, né? Linda. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar fora do habitat. Que figueira maravilhosa, cara. Deixa eu ver. Vou deixar ela como? Vou deixar ela assim, ó. Isso. Muito bonita. Deixa eu ver. Deixa eu dar um play pra atualizar. Ó, habitat. Já não... Tá, beleza. É porque tá faltando plantas ainda. Então tá em 4%. Então vamos lá. Vamos continuando. Cortiça. Vamos colocar algumas aqui. Que eu quero deixar esse espaço mais fechado, como eu disse. Ah, tá aumentando aqui. Beleza. É que antigamente tinha que dar play, cara. Pra poder atualizar. Agora não precisa mais. Que bom, né? Deixa eu deixar aqui, ó. Isso. Pra ter uma área transitável ali pra eles, tá? Ó, deixa bem reservada essa área aqui. Porque depois eu vou fazer o passeio de barco. E eu não quero que eu... Eu quero que eles fiquem bem tranquilos, né? Deixa eu ver. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Às vezes essas árvores estão dando problema. Não. Tá tranquilo. Beleza. Coloca mais uma árvore dessa aqui. Achei muito lindo o figo, cara. Finalmente consegui achar um zoológico e eu consigo pôr figos. Ó. Vamos colocar dessa aqui. Palmeira leque. Que bom que eles gostam. Olha, é raro os bichos que gostam dessa palmeira leque, hein? São bem poucos mesmo. Orelha de elefante. Colocar umas dessas aqui. É agora que eu filtrei pelo bioma certo. E pelo continente certo. É sucesso. Vou pegar outros tipos dela aqui. Colocar umas pequenininhas junto. Como se elas tivessem saído da planta mãe, né? Uma extensão da planta mãe. Aí, beleza. Palmeira. Gostam de palmeira? Gostam de palmeira. Eu também gosto de palmeira. Eu não vou fazer essa piada de novo, eu juro. Parei. Não vou fazer essa piada de novo. Já fiz o vídeo anterior. Deixa eu ver. Vou colocar aqui pelo fundo agora. Mais uma aqui. Olha, tá ficando... Tá ficando top. Cobertura é 27%. Já tá começando a ficar muito, né? Então, vamos só colocar mais um coqueiro aqui. Outro aqui, assim. Beleza? Tamarindo. Tamarindo. Cara, eu acho que eu vou pôr um tamarindo aqui. Só mais um, vai. Só mais uma planta dessa alta. Porque eu gosto muito do tamarindo. Deixa eu ver se tem outra opção. Essa não é tamarindo. Cadê? Caramba, essa árvore é legal também. Opa, mas esse tamarindo aqui é melhor. Ele é mais alto, então ele não fecha tanto a visão, ó. Muito lindo esse habitat que tá ficando. Árvore de mangue. Com certeza. Só que eu vou colocar ela mais pelo lado de fora aqui, ó. Mais como decoração mesmo do zoológico. Do que como decoração do habitat, tá? Deixa umas áreas assim de mangue. Aí, beleza. Aqui fica muito show, cara. Fica muito show a área de mangue aqui, ó. Ainda mais aqui nessa área que eu disse que eu quero fazer bem fechada pra eles. Olha que massa que vai ficar. Misturar duas árvores de mangue assim. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Isso, mistura mais, mistura mais. Tá pouco. Ai, beleza. Cara, como que eu gosto de fazer isso aqui. Isso, daí depois eu vou vir colocando algumas pedras, tá? Olha, vai ficar muito bom isso aqui. O manguezal aqui no fundo. Muito legal. Caramba, ficou bom. Deixa eu ver. Isso, boa. Deixa eu ver... Só não sei o que lá o nome dessa árvore. Vai. Vamos colocar mais uma dessa só. Pode ser até por aqui, assim, ó. Não, aqui ele vai quebrar o vidro, né? É, não. Tá muito fechado. Assim tá ótimo. Agora, o que eu vou fazer... Eu tô pensando em passar um caminho aqui, hein? Vamos lá. Vamos passar um caminho aqui. Porque lá nos outros eu não tinha feito isso. Peraí, deixa eu ver... Deixa eu vir de lá pra cá primeiro, vai. Aí, muito bem. Agora sim. Agora sim, cara. É uma arte mesmo fazer isso aqui. Já falei e repito. Aí, agora eu consigo chegar mais perto aqui do negócio. Aí, muito bem, cara. Nossa, que dificuldade pra fazer uma barreira, hein, Michael? Ok, ficou lindo. Ficou lindo pelo menos isso. Muito bem. Agora, o que que tá faltando aqui? Né? Porque daí as pessoas conseguem vir aqui e olhar bem legalzinho de perto o bicho, né? Vamos lá. Eu quero colocar uns bancos aqui já, de cara. Pra instalações, né? Banco... Cadê o banco da Austrália? Que é o banco novo. Banco aqui, ó. Nossa, tem mesa de piquenique australiana. Ah, mas eu vou colocar lá no meio. Ainda bem que eu deixei aquele espaço. Vamos deixar umas áreas de... Deles ficarem sentados aqui, olhando. Assim. Porque não tem banco aqui desse lado mesmo. Aí, olha que maravilha, né? Deixa eu ver. Eu acho que até pra cá, assim, seria bom ter banco, tá? Porque não tem, ó. Assim. É, não tinha banco mesmo aqui. Eu tinha esquecido, gente. Aí, agora sim. É por isso que eles estavam toda hora reclamando que estavam cansados. Pra cá não vem tanta gente assim? Então dá pra colocar bastante bancos de observação aí pra eles ficarem sentados olhando. Tá, lá em cima já tem. Nossa, mas tá socado de gente lá em cima, cara. Eu vou ter que dar uma expandida naquele... Naquela ponte lá, hein? Tá, beleza. Antes que eu esqueça, eu já vou colocar lixeira, tá? Lixeira australiana, tá aqui. Coloca uma aqui. Colocar assim entre os bancos? Não precisa colocar muitas, não. Aqui. Vamos. Coloca uma desse lado. Coloca uma desse lado. Aí, muito bem. Uma aqui no meio tá ótimo. E outra aqui tá ótimo. Deixa eu ver pra cá. É, pra cá tá meio sem. Não, não tá não. Tá tranquilo. Só aqui, ó. Perfect. Aqui em cima já tem. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver o que tá faltando aqui pra ele agora. Deixa eu dar um play e vai. Ó, tá quase top. Quase top. Temperatura, terreno. Ah, tá. Beleza. Vamos mexer no terreno antes de colocar o enriquecimento, então. Fecha aqui. Grama curta. Tem muito. Ele não gosta de grama curta. A gente precisa de grama longa. Então vamos lá. Grama longa. Só que a grama longa aqui fica... Ela fica... Como se fala? Amarela? Porque esse bioma que eu escolhi pra esse habitat... Pra esse habitat e pra esse zoológico, tá? Ele fica... É um bioma de... Como fala? De pradaria. Então ele... Ele é mais seco, tá? Normal. Beleza. Aqui foi terra. Preciso de um pouquinho de terra. Vamos fazer aqui em volta da... Tipo onde ele deita. Aqui um pouquinho de terra leve. É como se ele estivesse andando bastante por aqui, ó. E também aqui, ó. De onde que o cara vem. É como se fosse o caminho que o... Que o cuidador faz pra vir dar a comida todo dia. Pra vir cuidar deles. É tipo umas trilhas, sabe? Ó. Tá vendo? Assim. Bicho faz trilha, cara. Você sabe que bicho sempre anda pelas mesmas... Pelas mesmas lugares que ele sempre vai. Aí, areia. Agora tá faltando. Areia leve. Tem que fazer uma mistura de tudo. Nossa, não é fácil. É um dos... Esse zoológico que eu tô fazendo, ele é totalmente com esses biomas australianos, né? Então tá sendo bem difícil de... De acertar, cara. Porque precisa de tudo um pouco. Os outros não precisavam de tantas variações, assim, de terreno e tals. O que tá faltando aqui é o seguinte. Isso aqui, ó. Alguns arbustinhos. Deixa eu ver se ele... Beleza, tá tranquilo. Não reclamou. Esses arbustinhos são sempre interessantes de ter porque fica muito bonito, ó. Aqui eu vou colocar do seco. Cadê? Aqui, ó. Coloca a versão seca. Assim, meio espalhadinho. Beleza. Tem mais arbustos? Deixa eu filtrar aqui. Ah, vamos ver se ele gosta dessa. Ah, que bom que ele gosta. Vai dar uma cor no habitat. Tava muito sem cor isso aqui. Tá ficando muito, muito coberto. Tem que cuidar. Coloca mais uma aqui. Deixa eu ver. E outra aqui. Assim. Ficou bom, né? O que vocês acharam? Ficou bom o habitat assim? Porque agora eu não posso colocar tanta pedra e tanta coisa... Ah, pedra, né? Faltou pedra. Vou colocar poucas, tá? Não vou colocar muito, não. Tira os filtros aqui. Não vou colocar muita pedra, não, gente. Caraca, só tem umas pedras gigantes. Ô, caramba. Aí, coloca uma pedra aqui. Porque a cobertura, ó. Tem que ficar de olho na cobertura. Tá muito. Até que foi bom ter feito o habitat um pouquinho maior do que precisava, hein? Se eu tivesse feito muito pequeno, eu não ia conseguir fazer isso aqui, ó. Decoração. Eu amo fazer a decoração. Vou colocar mais uma pedra. Vou colocar uma outra cor agora, tá? Colocar uma mais verde dessa aqui. Nossa senhora. Aqui é até legal essa pedra porque ele sobe. Ele consegue subir nessa pedra e fica bem legal. Vou colocar mais umas variações dela aqui. Que tava muito artificial. Tá legal, né? Tá bom assim, por enquanto. Vamos dar um play pra ver o que ficou. Aí, beleza. O terreno tá ok. Agora tá precisando só o enriquecimento, tá? Vamos lá. Habitat. Já tá filtrado aí pelo negócio. Vamos colocar o aquecedor... O aquecedor, não. O irrigador, né? Coloca um aqui pertinho de onde que eles dormem. Colocar um mais aqui assim. E um mais aqui assim. Não precisa muitos. Caramba, eles não têm muito brinquedo. Coloca água pra eles. Coloca uma água aqui e coloca uma água pra cá. Não tem muito comedor. Comedor pequeno. É só tigela mesmo de comida. Não tem muitas opções não. Coloca isso aqui. Ah, tem só esses brinquedos aqui. Bola. Nossa, achei que ia ter... Ah, esse aqui, ó. Comedor lento. Esse aqui é legal. Eu não sei bem como que funciona. Mas é muito bom. É muito bonitinho. Vamos por aqui. Esses negócios pra eles ficarem passando na beira do... Do vidro pras pessoas verem. É um marcador de cheiro de sangue. Então eles vão ficar fazendo esse caminho aqui o tempo todo, ó. Vamos colocar... Aí, beleza? Agora a bola, vai. Coloca uma bola aqui. Deixa eu ver. Coloca outra bola... Aqui. Vamos ver, dá play. Aí, 100%. 100% feliz. Eu não vou colocar muitos. Ah, caixa de forragem. Só que isso aqui é muito grande, ó. Tá vendo? Só que as aves gostam muito disso aqui. Mas deixa, deixa 100%. Depois... Ah, aqui, ó. Espelho móvel. Vamos colocar um espelhinho aqui, ó. Passarinho adora espelho. Não importa o tamanho do passarinho. Se é grande ou se é pequeno. Eu sei porque eu tenho uma calopsita. Deixa eu ver aqui. Tá. É o negócio da caixa registradora lá. Vamos dar uma olhada agora como ficou o nosso queridíssimo habitat. Cara, ficou bonito. Eu gostei. Vamos ver. Ele vai brincar com a bola. Ah, que legal. Chutando a bola, cara. Que animalzão bonito, cara. O outro já foi lá pro cantinho dele lá. Foi dormir. Deve tá cansado, coitado. Bom. Me diz aí nos comentários. O que que você achou desse vídeo? O que você achou desse habitat, na verdade? Olha só. Bem tranquilão, né? Ele não tem muita treta com ele, não, cara. Ó. Eu gostei desse habitat, cara. Desse jeito, assim. Na verdade, vamos ver o nosso zoológico de longe. Tá bonito. Tá ficando bonito, cara. Tá ficando bonito. Na hora que eu fechar ele todinho, vai dar boa. Eu achei que ia ser pequeno o espaço, mas não. Tá suficiente. Tá bem suficiente, tá? Ó. As pessoas já vieram aqui ver. Deixa eu ver. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver o que que eles estão achando do habitat. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito. Vai ser um prazer ter você todos os dias aqui comigo. Fica à vontade também pra escolher um dos vídeos aqui em sequência e continuar assistindo. Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau. E tchau.